O ano letivo do programa Viver Melhor começou hoje. Ele é voltado para pessoas com necessidades especiais de todas as idades. Gabriel tem 10 anos. Ele nasceu com má formação nos nervos. Sempre precisou da mãe para tudo. Mas há um ano, essa realidade começou a mudar. Melhorou muito a vida do Gabriel. O Gabriel só vivia deitado. Ele não estudava, agora ele já está na escola. Ele escreve sozinho. Ele é um aluno exemplar. A diferença boa que eu sinto é que eu escrevo e preciso da ajuda da mamãe. O programa Viver Melhor Atividade Motora atende hoje 600 alunos. São oferecidos exercícios pedagógicos, artísticos e de educação física para portadores de necessidades especiais a partir de 2 anos de idade. As pessoas que fazem parte do nosso programa, elas tendem a ter um desenvolvimento global de todas as suas funções. Não só motoras, como também psicológicas. A equipe é formada por profissionais de diversas áreas. Viviane é professora do projeto. Ela é cadeirante e é um exemplo de superação para os alunos. É um trabalho muito bom. Há uma reciprocidade entre eu e os meus alunos. E muito gratificante também. Há uma troca de experiência entre eu e eles. As matrículas para o programa permanecem abertas durante todo o ano. Elas são feitas nos sets do Jorge Teixeira, Compensa 2 e Nova Vitória. E o jogo entre o Leão da Vila e o Sapão da Terra Preta esquentou o estádio da Colina em uma partida cheia de gols. O Nassa começou pressionando o sapo e dando trabalho para o goleiro Vitor. Mas o operário não se intimidou. Mesmo não sendo o favorito, os jogadores incomodaram a área do Leão da Vila. Aí o Leão não dispensou. Foi para o ataque e aos 38 minutos, Vanderlei de cabeça abriu o placar depois de uma cobrança de escanteio. Já o segundo tempo prometia ser quente. Logo aos 17 minutos, Jonas empatou o jogo, depois da bola dividida de Neto, que sobrou na cara do gol para ele finalizar. E o patinho feio, como dizem por aí, ganhou moral e fez logo o segundo depois de uma cobrança de falta. Jonas de novo marcou, dessa vez de cabeça. Mas não deu tempo nem de comemorar. Em menos de dois minutos, Vanderlei fez um golaço de primeira, sem chance para o goleiro. Tudo igual no estádio da Colina. Aos 42 minutos, o Leão deu o rugido final. Depois de um cruzamento, um bate-rebate dentro da área, até a finalização de Léo, que consagrou a vitória do Nacional em 3 a 2. Apesar da vitória, o técnico do Nacional criticou a arbitragem do jogo. A arbitragem tem que ser mais enérgica. A arbitragem hoje parou muito o jogo e não deixou que o Nacional pudesse jogar mais. Mas é uma vitória de uma equipe que está em crescimento na competição e nos dá a liderança do campeonato. Os jogadores do Operário também não estavam satisfeitos. A arbitragem tem que estudar mais aí, para não acontecer o que aconteceu e só aqui hoje. A gente trabalhando desde janeiro aqui, para chegar aqui, em questão de minutos, o trabalho ser jogado fora durante um jogo. O próximo desafio do Sapão da Terra Preta é neste sábado contra o São Raimundo. Já o Nacional enfrenta o Pai Sandu pela Copa Verde em Belém. E hoje também tem jogo. Faixa e Manaus se enfrentam no estádio Carlos Amite. O repórter Amaral Augusto tem mais informações, Amaral. Pois é, o jogo é logo mais às 8 da noite, aqui no estádio Carlos Amite, o Zamitão da Zona Leste, que tem capacidade para 5 mil pessoas. É bom lembrar que os ingressos foram vendidos a R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Isso significa que o pessoal deve comparecer logo mais para prestigiar esse encerramento da segunda rodada do campeonato amazonense de futebol. O Fast Club, o Tricolor de Aço, vem em campo com a mesma formação. Lembrando que teve a maior goleada, ganhando de 4 a 1 sobre o Iranduba. E se ganhar este jogo de logo mais, deve terminar a rodada em primeiro lugar no campeonato por conta do saldo de gols. O Manaus não está muito bem das pernas, segue em oitavo lugar e se perder aí complica a situação, porque no último jogo perdeu de 1 a 0 para o Penarol de Itacoatiara. Segue a expectativa para mais um jogo do campeonato amazonense de futebol. E a gente convida as torcidas, convida você que está em casa, para participar de mais este jogo aqui na Zona Leste da Capital. Marcela, volto com você. Obrigada, Amaral Augusto. O Jornal em Tempo desta terça termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã, 6h20 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri